O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os lindos momentos sou eu e você Você jurava não me esquecer Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta benzinho que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Eu gosto de você Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando a minha vida Te esperando, minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Ô Tânia Tânia, meu grande amor Ô Tânia Sem você eu nada sou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero apagar teus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Ô Tânia Tânia, meu grande amor Ô Tânia Tânia, meu grande amor Tânia, meu grande amor Tânia, meu grande amor Obrigado.